Música Congresso Nacional das Apais debate integração e quebra de preconceitos. Educação passa por transformações e procura aliar teoria e prática. Sinop no Mato Grosso tem vagas de emprego sobrando. A dica do consumidor com a advogada Eliana Uchoa. Relatório da ONU prevê aumento de desastres naturais. Primeiro encontro de presbíteros da Amazônia está acontecendo em Manaus. Alimentos nutritivos enriquecem a gastronomia asiática. E exposição em Belém alerta sobre problemas sociais e ambientais. Agora, no Nazaré Notícias. Música A deficiência intelectual e múltipla é alvo de grandes debates. O Congresso Nacional das Apais realizado na capital paraense procura integrar e quebrar preconceitos. Para vencer o desafio de inserir as pessoas com deficiência na sociedade, diminuindo os mitos e preconceitos que existem ao redor delas, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais realiza pela primeira vez na região norte o Congresso Nacional das Apais. Nosso movimento apaiano é um movimento de 57 anos de existência e tem uma capilaridade por esse país. Nós estamos situados em 2.200 municípios brasileiros em todos os estados do Brasil. E nós temos uma necessidade de encontrar a cada três anos para atualizarmos e trocar informações e conhecimentos. E o nosso Congresso, então, ele tem um aspecto científico, onde nós convidamos pessoas de áreas distintas, pesquisadores, especialistas de educação, que vêm discutir com as famílias, com as pessoas com deficiência e com profissionais que atuam nas Apais. Paralelo ao Congresso, acontece o Fórum Nacional de Autogestão e Autodefensoria. Nós temos o Fórum de Autodefensores. Autodefensores são as pessoas com deficiência intelectual que adquiriram já a condição de fazer as suas próprias defesas, sem precisar de uma interlocução de outra pessoa. Eles serem protagonistas deles e também fazer as suas próprias reivindicações, assumindo papéis no movimento e na sociedade onde eles estão inseridos. O evento acontece a cada três anos. São 2.200 Apais espalhadas pelo Brasil. E durante o Congresso, foi eleito o casal de Autodefensoria da Federação, Cristina Dias e João Alexandre, que reconhece a importância de lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Representar essas pessoas com deficiência intelectual no Brasil. Obrigado pelos direitos deles, que os direitos deles sejam cumpridos, tirados do papel, na prática, sejam realmente cumpridos. Com a dificuldade que a ZAPAI passa, a gente faz um grande trabalho e vale que nós tivéssemos recursos. Ia ser mais um trabalho mais qualificado para as pessoas com deficiência intelectual. Bianca é autodefensora interina da Federação e sabe os trabalhos que precisa realizar para garantir que todos tenham oportunidade. Esse trabalho é feito com os titulares e também com a suplente. E também não é só os titulares que trabalham, que trabalham também com esse evento, que faz uma montanha de coisas, dos eventos, pode ser do Congresso. As discussões no Congresso Nacional da ZAPAI objetivam eliminar os fatores de exclusão social das pessoas com deficiência, além de promover uma vida com dignidade e cidadania. Autonomia e responsabilidade para eles ter a sua própria condição para a vida inteira. Os professores da Rede Pública de Ensino do Pará continuam com as atividades paralisadas. Com 42 dias de duração, a greve foi considerada abusiva pela Justiça. A primeira vara da Fazenda Pública de Belém negou o recurso do sindicato da categoria e manteve a decisão sobre a abusividade da paralisação. O sindicato alega no recurso que os trabalhadores da rede pública não foram mencionados na sentença de atualização do piso salarial e que houve contradição na decisão de abusividade. A decisão judicial já pôs fim na greve da categoria, mas o movimento continua e medidas estão sendo tomadas. Os professores com contratos temporários serão efetivados imediatamente. Os professores efetivos que se mantêm em greve terão os dias parados, descontados e poderão responder por processos administrativos. A Justiça determinou ainda que a multa de R$ 25 mil seja paga pelo sindicato caso a decisão de retorno às aulas seja descumprida. As vendas do comércio varejista no país cresceram 0,6% de agosto para setembro, segundo pesquisa do IBGE divulgada hoje. Em agosto, o setor havia registrado queda de 0,4%. O desempenho do comércio de agosto para setembro foi determinado pelo avanço das vendas dos setores de imóveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos. A educação do Brasil passa por transformações. Aliar teoria e prática está mais comum em muitas escolas. E as que conseguem fazer esta mistura ganham no aprendizado e tornam o estudo mais divertido e interessante. Sala de aula, papel, caneta e brincadeiras típicas da hora do intervalo. Uma escola como outra qualquer, se não fosse a aula do professor Eduardo. Eu percebi que eu realmente chamei a atenção deles. E aí chamando a atenção deles a gente faz a nossa parte, que é informar e o melhor, transformar eles em semeadores de conhecimento. Biologia ensinada na prática. As inovações dentro de sala ajudam a entender a ciência dos seres vivos. Todos os objetos foram inventados pelo próprio professor. Tudo que é ensinado dentro da sala de aula é vivenciado nessa horta criada pelos alunos. No Brasil, é cada vez mais comum encontrar professores que buscam envolver os alunos em projetos interdisciplinares e que aumentam o aprendizado. Eles são muito videogame, aquele mundo muito pasteurizado. Quando eu falei assim, vou mexer na terra, as meninas ficaram com medo das minhocas. Depois a gente foi lentamente trabalhando com eles. Hoje você vê, eles trabalham com naturalidade. E aí fica até mais fácil de trabalhar com a questão ambiental. Ciências é um tudo. Ciências trabalham com horta, trabalham com plantas, com vegetação. Então é bem interessante o projeto que o professor apresenta para a gente. Na mesma escola, a aula de geografia foi transferida para o pátio. Uma maquete ajuda a mostrar aos alunos como era e como está a região onde moram. Eles podem perceber ali o quanto foi desmatado, o quanto a gente perdeu, né? E a importância de se preservar o que a gente ainda tem. Segundo essa pedagoga, as aulas práticas ajudam os estudantes a entenderem onde a teoria se aplica no dia a dia. O aluno, ele se torna mais participativo em todos os momentos da escola. No caso da horta, o projeto melhorou também a relação dos alunos com os alimentos mais saudáveis. Eles têm feito até conversa com os outros alunos dos anos iniciais, para mostrar a importância da alimentação, principalmente da salada, né? Dos alimentos, das hortaliças e legumes. No Brasil, existem atualmente 51 milhões de alunos matriculados na educação básica, pública ou privada. E se gostar de matemática e ciências ainda é complicado? Pelo menos, para essa turma aí, está mais divertido. O mercado de trabalho em geral é competitivo, mas na cidade de Sinop, no Mato Grosso, está sobrando vagas por causa da falta de qualificação profissional em algumas áreas. Na batida do martelo, no movimento da betoneira, a obra que antes só existia nos traços da arquitetura vai ganhando forma. E com isso, aumenta o consumo. A prova está nas empresas de materiais para construção. A dona desta loja veio de Guarantã. E há pouco mais de um ano instalada aqui, o volume de vendas já superou as expectativas. No decorrer desse ano, nós estamos bastante surpresos com esse crescimento. A cada dia que se passa, se percebe mais a procura, os clientes estão vindo cada vez mais. Quando se tem volume de vendas, é sinal de crescimento e também aumento na oferta de trabalho. Nesta empresa especializada em agenciar empregos, a lista de ofertas é grande. Vaga temos bastante. Temos bastante vagas. Há alguns anos, para conseguir acesso a uma vaga no mercado de trabalho, era preciso andar muito e esperar. Hoje, em Sinop, a situação é inversa. Algumas empresas estampam escritas em suas portas oferecendo emprego. Uma atitude para chamar a atenção de quem passa nas ruas e, porventura, esteja à procura de trabalho. O currículo, que era um bicho de sete cabeças para os pretendentes, em alguns casos nem é visto em primeiro plano. Para a atitude dos empregadores, deve haver uma explicação. Ou a oferta é maior que a procura ou falta qualificação. É que as empresas hoje em dia estão exigindo cursos, a faculdade, principalmente o superior. Para aumentar as chances e facilitar a entrada no mercado de trabalho com salários consideráveis, muitos estão buscando a qualificação. Quando você tem a qualificação, a sua vaga, imediatamente, ela já está avançada, se comparada aos que não estão. As empresas especializadas em preparar o trabalhador possuem em suas grades várias opções de cursos. E se você ainda não tem nenhum tipo de qualificação, não entre em desespero. Ele tem que abrir os olhos e procurar a qualificação. Aqui em Sinop, o impulso na geração de empregos vem da construção civil. Já no Estado, o setor de agronegócio é o que mais emprega. É de olho neste mercado que a estudante busca a especialização. Quando você é técnico, as pessoas já te dão um valor maior no mercado de trabalho. A dica do consumidor desta semana é sobre contratos. Nós estamos sempre reclamando com os consumidores que eles têm que analisar todos os contratos que são assinados via de e-mail, via telefone, verificar com assistências técnicas todos os contratos. Às vezes as pessoas chegam reclamando de telefonia, mas não sabem o contrato que assinou, qual tipo de plano que fez. Então isso é importante. Olhe o contrato, só assine se realmente estiver legal, para que você tenha um comprovante. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que torna a legislação mais rigorosa contra os motoristas que dirigirem alcoolizados. O projeto torna crime a condução de veículos sob influência de qualquer concentração de álcool ou substância psicoativa. Hoje é permitido dirigir com até 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O texto aprovado também aumenta as penas para motoristas. O projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados. O relatório da ONU sobre mudanças climáticas prevê o aumento dos desastres naturais para os próximos anos. E o homem parece como principal responsável pelo aquecimento do planeta. Mas nem todos os pesquisadores concordam com essa teoria. Secas intensas, incêndios florestais, inundações. Catástrofes que se tornarão mais graves e frequentes nas próximas décadas. O alerta está em um relatório da Organização das Nações Unidas sobre o clima. Segundo o relatório da ONU, os eventos climáticos extremos estão relacionados ao aquecimento global provocado pela ação humana com a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. No caso do Brasil, o grande vilão das emissões de gás carbônico é o desmatamento da Amazônia. Este especialista em ciências ambientais diz que o relatório só confirma as pesquisas em andamento. Os eventos climáticos extremos, os desastres naturais, eles têm se mostrado mais intensos e mais frequentes, o que reforça a tese da contribuição humana para a mudança climática. A gente não quer dizer com isso que causas naturais não ocorram e não contribuam para a mudança do clima. Mas este doutor em geologia e professor da Universidade de Brasília contesta as teorias sobre o aquecimento global. A gente teria uma relação mais associada a um novo período de resfriamento do que efetivamente a um período de aquecimento. Secas mais intensas, chuvas mais intensas, ou seja, onde chove há uma tendência de se intensificar essa chuva, como é o caso da região amazônica, onde você tem períodos de seca, como é o caso do Nordeste, você tende a intensificar esses períodos de seca por causa de um novo período frio dos oceanos. Um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa suspendeu nesta quarta-feira o julgamento da lei da ficha limpa no Supremo Tribunal Federal. Antes do julgamento ser interrompido, o relator ministro Luiz Fux se manifestou favorável à aplicação da lei nas próximas eleições de 2012, mas defendeu que políticos que renunciam a seus mandatos para evitar a cassação possam se candidatar na eleição seguinte. O STF começou a julgar duas ações que pedem a constitucionalidade da lei. E você acompanha a seguir. Primeiro encontro de presbíteros da Amazônia está acontecendo em Manaus. Alimentos nutritivos enriquece a gastronomia asiática. E a exposição em Belém alerta sobre problemas sociais e ambientais. A comissão regional de presbíteros está realizando em Manaus. O primeiro encontro de presbíteros da Amazônia. O evento começou na última segunda-feira e termina amanhã. O repórter Ivaldo Souza está presente no evento e tem mais informações por telefone. O primeiro encontro de presbíteros da Amazônia foi aberto oficialmente na manhã desta sexta-feira, com a presença de mais de 200 padres, além do arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soaresjeira, Dom Eloy da Prela Vila de Borla, no Amazonas, bispo de Parintins, Juliano e Frigene, Dom Esmeraldo de Santarém, além da participação dos regionais Norte I, que envolve Amazonas e Roraima, Norte II, Pará e Amapá, e noroeste, o estado do Acre. Mas, para falar melhor sobre esse encontro, a do lado está o padre José Maria Ribeiro, presidente da Comissão Regional de Presbíteros do Regional Norte II, que vai falar para a gente melhor sobre esse encontro. A importância é, sobretudo, aquela de integrar os padres na região amazônica. Somos três regionais aqui reunidos durante esses dias, e esse primeiro nortão de presbíteros da Amazônia, ele vem como resposta aos anseios dos padres que a trabalham nas diversas dioceses nesses sete estados que compõem a nossa Amazônia. Legal. O tema que nós escolhemos, que é a identidade, a espiritualidade do presbítero no atual contexto de mudança de época, é o mesmo que será tratado em nível nacional, em São Paulo, no mês de fevereiro do ano 2012. O presbítero precisa, cada vez mais, conhecer a sua identidade como padre, nesse contexto de sociedade ou pós-moderna, dentro desse contexto de mudança de época. A gente espera sair daqui de Manaus com as nossas expectativas bem alimentadas, no sentido de que tenhamos mais esperança, que nos dê respaldo para vivermos uma vida sacerdotal, feliz, e, por isso, queremos sair daqui com uma carta direcionada a todos os presbíteros da Amazônia, na qual nós podemos ler, refletir e viver aquilo que nós conseguimos captar nesses dias aqui em Manaus como fruto da ação do Espírito Santo no meio de nosso padre da Amazônia. Ok, para o Bento, as informações, Ivaldo Sousa, de Manaus, para a Rede Nazaré de Televisão. O Papa Bento XVI recebeu hoje em audiência a presidência da CNBB. É a primeira vez que os novos membros se encontram com o Papa e visitam os vários órgãos do Vaticano. Para o presidente da CNBB, Cardeal Raimundo Damasceno, a visita é importante para o episcopado brasileiro porque é sinal de comunhão com o Santo Padre e com todos os que colaboram no governo da Igreja. É também uma confirmação do Papa para os trabalhos que a Conferência dos Bispos realiza. Também participaram do encontro o vice-presidente da CNBB, Dom José Belisario da Silva, e o secretário-geral, Dom Leonardo Steiner. Você conhece o segredo milenar da longevidade do povo asiático? O segredo pode estar na gastronomia que contempla os alimentos nutritivos à base de arroz, algas, legumes, verduras e peixe. Cores e sabores inigualáveis. São pratos saudáveis que guardam o segredo da longevidade do povo asiático. Sushi do Japão, bife da Coreia, lombo agridoce da China. Juntos formam um cardápio nutritivo e saboroso. É uma novidade para a região norte, procurando diferencial não só de uma comida japonesa para trazer a gastronomia asiática, envolvendo a tradicional comida tailandesa, chinesa e a indiana, bem como a coreana também. Uma gastronomia saudável e ágil. O yakisob é preparado em 4 minutos. Isso porque utiliza uma panela especial fabricada na China há mais de 3 mil anos. Um dos segredos da culinária asiática é o modo de preparo dos produtos. Aqui, por exemplo, se utiliza a panela wok, que proporciona rapidez e agilidade, além de levar pouca gordura saturada, tornando os pratos muitos mais leves e saborosos. Toda a qualidade da cozinha asiática reflete na vida da população. O Japão é o país com maior expectativa de vida do planeta, 83 anos. A preferência tradicional nos pratos quentes é o yakisoba. Yakisoba é uma expressão local, correta, yakisoba. E não pense que são só pratos cruz ou quentes. Os doces também fazem parte do cardápio. Uma sobremesa de tempurá com sorvete revela a mistura das cozinhas da Ásia e do Ocidente. Já a banana caramelada aguça o paladar dos adeptos. Será aberta hoje em Belém, no Centro Cultural Sesc Bolevar, a exposição Fotogramas, do artista Antônio Quaresma. A mostra se apresenta pela primeira vez na capital paraense, depois de passar por outros estados da Amazônia Legal. Fotogramas apresentam imagens feitas sem utilização da câmera fotográfica, por meio do contato direto de um objeto ou material fotossensível exposto a uma fonte de luz. A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes 2011 e difunde a produção artística e cultural dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. A exposição ficará aberta até o dia 30 de novembro e a entrada é franca. O Museu de Artes de Belém recebe a exposição internacional que pretende alertar a sociedade para os problemas sociais e ambientais da atualidade. Iniciativas de preservação ambiental e ações de conscientização em todo o mundo são o foco da exposição Sementes da Mudança, a Carta da Terra e o Potencial Humano, que chega a Belém após passar por vários países. Belém é a quinta capital brasileira a receber essa exposição. No Brasil nós abrimos em 2010, a BSGI trouxe essa exposição para o Brasil e essa exposição já percorreu 12 países, entre Europa, América do Norte e agora América do Sul. Então, essa exposição foi concebida de uma forma um pouco mais compacta que é essa exibida em Belém, exibida no Brasil, porque a BSGI fez toda uma concepção de uma ala nacional, justamente colocando a problematização, a questão brasileira, nessa exposição também, na ala de ambiências urbanas no Brasil. O Museu de Artes de Belém se sente muito honrado em receber essa exposição Sementes da Mudança, porque a gente acredita que a sustentabilidade é uma questão bastante relevante para a sociedade atual e é uma discussão que é importante, seja para adultos, seja para jovens e principalmente para escolas, porque são crianças que estão em formação, que estão formando a sua psique, a sua postura diante do mundo. Então, a gente se sente bastante honrados e a gente acredita no nosso papel como uma entidade educadora que está preocupada com a cultura e com a formação de jovens e de adultos na cidade de Belém. A gente acredita que é uma exposição bastante importante. A exposição foi criada a partir dos princípios básicos da Carta da Terra, documento elaborado pela Comissão Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento há mais de duas décadas. A carta traz 16 princípios éticos propostos à relação do homem com a natureza. A exposição Sementes da Mudança tem justamente como finalidade divulgar os princípios e diretrizes da Carta da Terra. Então, esse documento que foi elaborado pela ONU, em conjunto com a iniciativa de milhares de pessoas mundo afora, foi elaborado em 87 a Carta da Terra e ganhou força na Rio 92, na Cúpula da Terra. Então, essa exposição tem como finalidade, primeiro, divulgar esses princípios, mas também, justamente, divulgar exemplos práticos da aplicação desses princípios no nosso dia a dia. Nos 30 painéis, imagens de todos os cantos do mundo sobre iniciativas sustentáveis. A exposição também traz a exibição do documentário Uma Revolução Silenciosa e ainda um Jardim Sensorial. São eventos, atividades que estão agregadas à exposição para reforçar a ideia da própria exposição, da própria Carta da Terra, da própria exposição Sementes da Mudança. Esse vídeo sobre a Revolução Silenciosa são justamente exemplos práticos que nós temos, que a exposição mesmo indica e que, na forma de vídeo, está de forma mais de fácil entendimento. E a Oficina Trilha da Vida, ela é uma oficina, é um jardim, vamos dizer, um jardim sensorial onde a pessoa vai entrar de olhos vendados e tem, justamente, a sensação pelo tato, olfato e até mesmo com paladar sobre como o homem veio interferindo nesse seu meio ambiente também ao longo de sua história. E traz a gente a refletir o nosso papel, enquanto ser humano, a preservação do nosso planeta. E a exposição acontece no Museu de Artes de Belém até o dia 20 de novembro e a entrada é franca. Mais informações pelo número 3114, aliás, 3114-1028. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Tchau!